Música Esse é o meu balas de gemacro, porra! Que mundo é nóis, comeza! Que delícia! Ela aprovou e achou gostoso Aí mulher, mamá, mamá, eu de novo 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 Que fô maquininha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique maquininha gostosa Jereca aponta ela já aguenta pau Pega até tão bacinha nessa fase Naquele pique não toma um vento Bota um labão que eu tiro a safada Hoje a receita batida cadenta Caralho, ela quebra Cúlpria até foda Jereca é nervosa Jereca é nervosa Esse é o meu barulho de deimado, porra! Que menina, é nóis com média! Que delícia! Ela aprovou e achou gostoso! Aí mulher, mamá, mamá, eu de novo! Aí mulher, mamá, mamá, eu de novo! Que por maquininha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique maquininha gostosa, xereca, afunda, ela já aguenta pau Penta atenção com a criança, safada! Naquele pique não toma um cento, manda pra um dia filha tomando Penta atenção com a criança, caralho! Ela quebra! Penta atenção com a criança, caralho! Penta atenção com a criança, caralho! Penta atenção com a criança, caralho! Penta atenção com a criança, caralho!